Lá vem ela aqui andando A gente já vai rápido, né? A menina da tarde estava de vestido Ela estava de bolsa do lado Lá vem, está voltando já o carro aí Vai pegar ela bem ali, ó Ó, levantou, puxou Mas ele vai lá fora É, ele vai lá fora e puxa ela pro carro Está lutando com ele, ó Aí ele botou dentro do carro Aí a porta da porta Não consegue fechar a porta Ó, aí vem com a porta aberta Ó, vem com a porta aberta Não conseguiu, ela está lutando lá Aí alguém vê alguma coisa Ó, jogou ela aqui Essa rua aqui, a Verônica, é essa rua aqui A presa toda está gritando aí, o negócio é O negócio está sério Apesar da que a cara não estava entendendo Por isso que ninguém correu atrás E o cara estava sozinho, né? Porque eu acho que foi, era o motorista, né? Eu também achei Eu achei que era o motorista Eu achei que ele estava sozinho Ele perdeu o controle e estava sozinho, né? Agora ela estava puxando todo mundo Porque a porta que abriu lá na frente Era do motorista, né? Que abriu Eu venho sempre por essa rua aí Conseguiu pegar a placa dele? Vou ver agora aqui Vamos parar o vídeo Vamos lá Vamos lá